Essa série é baseada no anime Shingeki no Kyojin, ou Ataque dos Titã. Lembrando que pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de estar fazendo 100% igual ao anime. Muitas cenas e lutas são criadas por mim mesmo. Galera, eu conto com muito like de vocês, então por favor, deixa o máximo de like possível. 5 mil, 10 mil, não sei, deixa muitos likes aí mesmo, beleza? Porque essa série está dando muito trabalho pra estar sendo gravada. Muito obrigado. O que dá pra nós fazer agora? A gente vai buscar lenha. Buscar lenha? Vamos buscar lenha, Mikastro. Vamos brincar. O que você acha de nós olhar... Só mais de eu lenhar. Não, também dá pra nós olhar o treinamento das tropas de busca. É verdade? Daqui a pouco eles chegam, não chegam? Ah, eu acho que sim. Eu não lembro. Eu me lembro que eles tinham ido pra expedição há um tempo. Ah não, mas vamos brincar de... De esconde-esconde. Não, é que brinca o quê, Zé Mané? Ah, mas falando nisso eu também tenho que cortar lenha, né? É bom? Não, eu quero que não, Armin. Eu tenho que cortar lenha, senão a mãe vai ficar brata. Porque ela pediu e eu... Sim, a gente tem que levar lenha pra ela. É. E, Armin, então você tem que ajudar nós a pegar lenha. Ah, ela não sempre sobe pra mim, mas beleza. Não, você vai ajudar. Não vai sobrar nada. Faz uma competição pra ver quem pega mais lenha e obviamente que vai ser eu. Tá bom. Não. Que? Como não? Não, eu só vou pegar lenha mesmo. Não, é. Pra que com uma competição pra ver quem pega mais lenha? Porque fica mais legal assim. Ah, cortar lenha é chato e é chato. Não, fica muito mais legal quando eu tenho competição de quem pega mais lenha. Então vamos... Depois vamos brincar com as contas. Tá bom. E falando nisso, aqueles valentões pararam de ficar te perturbando? Sim, sim, sim. Depois que a Mikasa veio, eles pararam. Ah, fui eu que dei uma surra neles. É, Erick. Eu tenho um. Você chegou lá de intrometida. Mikasa. Se não, eu ia apanhar mais. Não, eu ia não. Você fica... Não, você não protege ninguém. Eu tenho que te proteger. Não, não tira... Não arranca a bola. Não, deixa ele... Deixa ele pensar. E por que você tá sentado? Sentado? Eu tô de pegar. Não, eu tô de pegar. Você tá sentado. Ah. Que estranho. Tá bom. Agora você não tá mais sentado. Pronto. E eu, hein? Você tá doido, hein? Tá, então vamos procurar lenha porque eu não lembro aonde ir mais. Aí não vai conseguir pegar lenha, viu? Mas eu tô muito ansioso porque... Em breve... Daqui a pouco a sua chega? Não, sua besta. Quantos anos nós já tem? Quantos anos nós já tem? Logo, logo, ela vai poder se inscrever pra entrar na tropa de expedição. E eu tô muito ansioso. Você vai entrar na tropa? Óbvio. E você, Mikasa? Eu vou entrar também. Ei. E você? Também. Eu lembro que eu tinha visto... Meu avô era da tropa de expedição. Você sabia disso, né? Acho que você já falou isso várias vezes. Isso. Você se lembra daquele livro que eu te mostrei? Que tem, tipo... Que ele mostra deserto. Pra eles que só tem areia. Outras pra eles que tem muita água. Ah, eu tenho uma dificuldade de ficar lembrando dessas coisas. Ah. Você é um esquecido. Ah, depois você me mostra de novo, vai. Mas tem que procurar lenha. Isso sim. Não esqueçam. Esses livros são pra miros aqui. Shhh. Por isso você tem que... Ah, mas você tem que ficar quieto, né, Mikasa? Shhh. Não sabe fechar a boca assim? E fingir que nunca viu nada? Vocês que estavam falando. Eu só avisei. Ah, você não tem que avisa nada. Você é muito certinha, viu? É, Mikasa. Tem que ser mais rebelde. Eu só não quero perder minha família de novo. Que? Aí não é pra tanto, né? Quer o quê? Eu falei que eu só não quero perder minha família de novo. Mas não é só tá lendo um livro? Que? Vai perder o quê, mano? Vocês sabem o que eles fazem com quem lê esses livros? Ah, faz nada, não. Olha os canhões. Eles não vão fazer nada. Eles não vão fazer nada se eles não descobrirem. Oxe. Tá. Isso é óbvio. Tá bom. Você é besta mesmo. E eu tô ansioso porque logo, logo eu vou poder me inscrever nas tropas de expedições. E eu vou ser o melhor. Eu tô até vendo todo mundo falando o meu nome quando eu voltar de uma expedição. Eren. 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 O melhor. O salvador da pátria. O lendário matador de titãs. Eren. Uhul. Vocês estão conseguindo ouvir já todo mundo falando o meu nome? Eren. Eren. Ele tá lá. Ele tá alucinando. O que vocês estão falando aí? Eu tô ouvindo o que vocês estão falando de mim. Vocês estão duvidando? O que dá pra ouvir? O que dá pra ouvir? O que dá pra ouvir? Eu vou entrar junto pra te proteger. Quem proteger? Eu queria que eu te proteger. Eu vou entrar pro... Não, é. Eu vou entrar pra exploração. Vai entrar pra exploração ou vai entrar pra outro tipo? Tipo administrativo? Entra, desculpa. Eu acho que faz mais jeito. Você entrar pra uma área administrativa. Não acho? Eu debitei pra polícia militar, mas eu quero conhecer o mundo. Exatamente. Ah, eu também quero conhecer o que tem pra trás das muralhas. Porque tirando a nossa tem mais um mundo. Tem tudo, 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 tudo. Eu não sei vocês, mas eu me sinto um pássaro enganado aqui dentro. Como se estivessem criando gado, sabe? Criando gado? Ah, mas tem que pensar que as muralhas servem pra proteger nós também, né? E se... Seria melhor que elas, sem os citados, entende? É como se estivessem criando a gente como gado. Me tá sério, mas e se a gente fosse pra polícia militar? A gente seria imposto... A polícia militar não faz nada. A polícia militar não faz nada, ela só cuida daqui da cidade. Se tem alguém brigando, ela vai lá e resolve... Não, ela só cuida do reino. Então, daqui... Se você entrar pra militar, tu oferece a tua vida a um rei. Mesmo me deixar, você vai ficar dentro da cidade pra sempre. É. Vai ficar dentro das muralhas. Ou seja, você nunca vai entrar na terra. E eu não quero mais ficar aqui na muralha de Maria. Eu quero sair daqui. Embora. É que vai falar que tem medo. Que? Medo. Medo o quê? Talvez titãs de 3, 7, 10, 17, 15, 14 metros? Ah, você não entendeu. Eu sou o grande Eren. Eu vou derrotar todos, não importa o seu tamanho. Quanto maior o inimigo for, melhor é a queda dele. Hum, esse era o ditado. A gente vai passar 5 anos treinando pra matar titãs. 5 anos, entendeu? 5 anos. Se em 5 anos nós não aprender a matar um titã... É muito comprometença. Não, nem nós morre, né? A Mikasa... Eu volto pra falar a Mikasa. A Mikasa seria muito boa. Ah, e eu não? Não, é que você é corajosa e tudo mais. Mas, sabe? A Mikasa, ela é bem inteligente também. Ela não... Venhamos e convenhamos, velho. Você é... Você é muito cabeça quente. Você é muito cabeça dura. Eu sou cabeça quente? É, é. Desde quando eu sou cabeça quente? O que você tá falando? Desde que as pessoas... Vamos supor, tem aqueles meninos lá. Você vê os meninos lá me incomodando, você... Mas é claro, eles roubaram o seu pão, o único pão que tinha pra família toda pra semana. E você ficou quieto, falou que não tinha problema? Não, 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 não. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Se aqueles folgados virem de novo, eu vou arrebentar eles. Olha a Mikasa. Foi sorte que o Armin me chamou. A Mikasa, a Mikasa, ela é muito calma. E a Mikasa, tipo, ela pensa bastante nesse dia a gente. Por isso ela nunca apanhou. A única coisa que pensa é meus punhos. Entendeu? É, tá bom. Ainda bem que eu vou pegar ela. Eu fui junto com ele. Que? A gente tá falando que ainda bem que você vai se sair muito bem na tropa. Claro que eu vou me sair. Exato. E você é o melhor de todos. Sim, você... São cinco anos de treinamento, você vai sair em dois e meio. Dois e meio, dois e meio. Armin, não vejo a hora que eu puder entrar na tropa de exploração. Vai ser muito legal sair pra fora da muralha. Você já imaginou ele explorando? É, vai ser... O que foi? O que foi, Mikasa? A gente tem que sair correndo. Por que a gente tem que sair correndo? Porque entraram titãs na muralha. Como assim, Atrach? A muralha foi quebrada. Hã? Como? Isso mesmo, eu não sei como. Não, você ouviu coisa. Tem titãs entrando, é sério? Não, é impossível. O que? O que, Armin? Tem um titã ali. Tem um titã aqui? Não, não é... Cuidado, cuidado, Armin, não vai. Meu Deus, corre, corre, gente. Como assim o titã... Ele voltou, eu acho que tem gente lá. Cuidado. Vem pra cá, vem pra cá. Eu preciso ver a tua mãe. É, eu preciso ver a mãe. Ai, agora ferrou. Mas como assim o titã quebrou a muralha e... Teoricamente, isso é impossível. Sim, mas tem um monte de titã entrando. O que aconteceu, será? Cadê a polícia militar? Cadê a... Eles estavam tentando conter, mas não está dando. Muitos deles estão morrendo. Enferrou tudo, vem pra cá, gente. Vem aqui. Vamos pular nesse teto aqui. Ah, vamos pra cá. Tá ficando doido? Não, aqui é um bom caminho. Nossa casa é logo aqui embaixo. É, pensando assim, as casas são mais altas que eles, então... Sim, algumas... Tem que ir. Ah, meu Deus, cuidado! Cuidado, tem alguém embaixo de nós. Tá. A gente vai... A gente vai por onde? Como que nós não vimos se o titã entrando? Vem por aqui, vem por aqui, gente. Eu acho que eles sentaram com quem não conseguiram. O que que está acontecendo? Estou preocupado com a mãe. Vem, 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 vem. Meu Deus, tomara que ela esteja bem. Sim, sim, vem, vem, gente. Rápido. Tomem cuidado. Tipo, muito. Vem pra cá. Vamos ir pelos cantos. É, Ren, de onde? Isso, vamos lugar pra testes que eles não vejam, gente. Tem o quê? Tem umas casas destruídas. É, é... O que que está acontecendo? Que pesadelo. Tomara que a casa não esteja destruída. Diz que aquela não é a casa da mãe. Diz que aquela casa destruída não é a casa da mãe. Não, Deus, é. Não. Não. É a casa da mãe. Ah, não, eu vou salvar a mãe. Não, mãe, mãe. É, Ren, não, mãe. É, Ren, volta. Me solta! Não, não vai. Me solta! Volta aqui, fica aqui. Me solta! Ren, a casa da tua mãe está destruída. Mãe! Me solta! A gente tem que ir, Ren. Pra onde? Eu prometi pra ela que eu ia te proteger. Droga. O que que está acontecendo? Vamos. Diz que isso é um pesadelo. Que inferno. Vai, vai, vai. Acho que eu já... Acho que aqui não está quase seguro. Não, pera. Olha lá. Olha lá. Vira pra trás. Olha. O que que é isso? Ele é maior que a muralha. O que que é isso? Eu... Obrigado.